E não, tanto bonde, DJ Léo da Turquia, o bravo dos podcast. Esse é o canal do Jantão de Udipê, aqui é só lançar, eu tô furado! O meu salário éSamue, porque eu gostei de rivalizar. Ela é vítima intenção, hoje ela quer soca soca. Soca soca, soca soca, soca soca... Soca soca, soca, soca soca soca, soca 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 soca. Depois que eu te pecaí, se manda a minha seão. DJ Léo, diretamente do Baile da Turquia Depois que eu te acarar em cima da América Depois que eu te acarar em cima da América Vai ficar de terra na mão Depois que eu te acarar em cima da América Vai ficar de terra na mão Depois que eu te acarar em cima da América É, 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 é o treinamento do bumbum Esse é o canal do Vandão Music É, 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 é o treinamento do Bumbum Para mulheres na parte um Vai, vai lá novinho, vai novinho, vai novinho Vai, 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 vem, vem entra, vem, 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 vem Desse jeito eu tô gostando Esse é o canal do Rantão Music Aqui é só lançar o jeito Para o dia dos post Pode voltar, pode voltar Pode voltar, pode voltar Pode voltar com força Pode voltar, pode voltar Pode voltar, pode voltar Fica de quadro Fica de quadro E as novinhas vão Vai cair de perna aberta Vai cair de perna aberta, vai cair de perna aberta Tem a Jéssica, essa mina representa toda hora Ela desce no quadradinho, ela desce no quadradinho Ela desce no quadradinho, empina a bunda toda hora Empina a bunda toda hora, empina a bunda toda hora Empina a bunda toda hora, empina a bunda toda hora Pra minha linda Milena, não podemos esquecer Ela bate palma com a bunda Vai cair de perna aberta Pra minha linda Milena não podemos esquecer Ela bate palma com a bunda Ela bate palma com a bunda Vai cair de perna te perna aberta Tona no! O rode ao投ro, moleque! Bate pézinho! Bate pézinho tremendo mundo Para de 4 Começa Jogo Esse é o canal do Vontão Music Aqui é só lançamento, bolado E muito tanto bonde Que ela faz a posição 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 Que ela faz a posição